Sexta-feira, tá mó lua, hoje é dia de balada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada E depois do baile funk sem nós dez A baixada de bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Sei que com essas novinho o segundo tempo é em casa De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada De R1 eu tô no jet no peão pela quebrada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Se é polvinho, fica em choque, sabe que não arruma nada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Moda nova de Miami se espalhou pela quebrada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Aquela polo pesada 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 Sexta-feira tá mó lua Hoje é dia de balada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada E depois do baile funk Sem nós dez Só baixada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Sei que com essas novinho o segundo tempo é em casa De bermuda xadrez e a polo listrada De R1 eu tô no jet no peão pela quebrada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Zé Polvinho fica em choque sabe que não arruma nada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Moda nova de Miami Se espalhou pela quebrada De bermuda xadrez e a polo listrada De bermuda xadrez e a polo listrada Aquela polo pesada 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 Aquela polo listrada A CIDADE NO BRASIL